No Vale do Jequitinhonha, uma briga entre irmãos de 17 e 21 anos terminou com o mais velho esfaqueado e morto. Briga entre irmãos? O adolescente foi apreendido. O caso foi registrado na cidade de Taubim. Pelo amor de Deus, gente! Ô, Fantone! Que isso, Fantone? Briga entre irmãos? Um de 17, um de 21? Pois é, Nicomédias, ontem você falava a respeito daquela indagação, onde está seu irmão? E aí o irmão responde, eu tenho que dar conta do meu irmão? Só que em Taubim, Nicomédias, a história não foi bem assim não. O adolescente matou o irmão mais velho com golpes de faca e a polícia quando chegou ao local, infelizmente, mesmo com o socorro rápido de parte do SAMU, não conseguiu salvar a vida da vítima. E começaram aqueles levantamentos, começa a busca ao adolescente em determinados locais onde ele tinha o costume de ficar em companhias de pessoas de comportamento social duvidoso. Mas ele foi localizado e aí foi trazido até a presença do pai que acompanhou. Você imagina, Nicomédias, a dor desse pai de acompanhar. E com detalhe, Nicomédias, o pai tentou evitar essa situação porque a indisposição entre os dois irmãos era tamanha, que o pai, pressentido que algo de ruim pudesse acontecer, ele separou os dois irmãos, colocou um, cada um numa casa diferente, mas nem assim Nicomédias foi suficiente, pois o adolescente encontrou com o irmão a caminho do trabalho e aí os dois tiveram um novo desentendimento e aí veio a agressão por arma branca, o mais velho morreu e aí quando se faz a apreensão, quando a polícia chegou até o suspeito e perguntou a ele sobre o que teria acontecido, ele disse que ele sumiu, que realmente tinha essa disposição e Nicomédias consta no relatório policial. O adolescente diz o seguinte, que fez e faria de novo. Então, para você ver a disposição, o ímpeto desse adolescente de realmente agredir o irmão dele, tudo isso vai ser constado, vai ser avaliado agora pela polícia civil no inquérito, vai ser avaliado pela justiça, até que ele seja levado à avaliação e o julgamento pelo que ele fez. Nicomédias, irmão contra irmão Nicomédias, até onde essa violência vai parar? Cadê aquela questão do respeito entre família, do respeito entre irmãos? Aliás, Nicomédias, como você citou ontem, essa questão é bíblica desde os primórdios do mundo. Eu citei, né, Caim matou Abel, e eu citei o episódio bíblico e Deus pergunta, onde é que está seu irmão, Abel? Eu, acaso, sou tutor do meu irmão? É a resposta que está lá na Bíblia. É, ele foi o primeiro homicídio registrado na humanidade, ô, o Fantônio, segundo a tradição bíblica cristã. Primeiro homicídio registrado na humanidade. Foi o primeiro derramamento de sangue que teve na Terra. É dali por diante que Deus deve ter olhado e falado, é, gente, eu tenho que ver direitinho que esse ser humano é meio esquisito. É, é bem esquisito, né? Eu tenho um amor muito grande para os meus irmãos, né? Estão lá, Éder Felício, Gilson Felício, na ordem Gilson Felício, Éder Felício. Tá o Falso também, que mora nos Estados Unidos. Tem minhas irmãs. Eu trato o Lamoniê aqui, ó, como se fosse meu irmão, o Jairão, como se fosse meu irmão. Ah, rapaz, a notícia dessa aí é pra... Como é que fica o pai e a mãe na situação dessa, Fantônio? Pelo amor de Deus! É, de fato, é uma situação bastante difícil, porque a família agora, ele é um adolescente infrator, vai passar por um processo de ressocialização. Ao completar 18 anos, aí ele vai ter uma nova vida. O que se espera é que realmente esse trabalho psicossocial que será feito com esse adolescente seja o suficiente para mudar a mentalidade dele, porque existe um pai, existe uma mãe e ainda existe uma família que está em torno dele. Então, é uma situação que a gente tem que pensar e dirigir as nossas orações a essa família, principalmente ao pai, para que o pai e a mãe, então, que a comunidade lá de Taubim, direcione as suas orações justamente a essa família, para que esse adolescente possa entender o processo de ressocialização, não somente de parte da justiça dos homens, mas também de parte da justiça divina. Quem sabe, Nicomédias, ele se sente tocado, ele mude de comportamento e ainda possa ser uma pessoa muito útil à sociedade. É a nossa torcida, né, Fantônio? O objetivo da pena, da reprimenda do crivo penal é ressocializar, né, trazer. Eu sempre falo aqui que as famílias envolvidas no homicídio são famílias que ficam arrasadas. Tanto a família da vítima, que sofre por demais, e a família do autor, dos autores, que sempre sofrem muito. Ninguém criou filho para assassinar. Mas nesse caso específico, Antônio, nós estamos falando de uma mesma família que sofre por ser família da vítima e sofre por ser família do autor. É o mesmo núcleo familiar, no mesmo velório. Ó, e como é que tá o irmão dele? O irmão dele é o que assassinou ele. Quem que aguenta isso, gente? Obrigado, viu, Fantônio? A gente reforça o que o Fantônio falou aqui no nosso sentimento de pesar e de força aos familiares aí em Itaubim, né? Que tristeza, gente. Nosso Deus. Hoje é terça-feira ainda, hein, Jairão? Meu Deus do céu. Ah, o Fantônio pode ir embora. Desculpa, Fantônio. Vai com Deus, meu filho. Eu fiquei chocado aqui. Desculpa, Fantônio. É. Perdão aí, diretor. Ah, isso mexe comigo, gente. Ó, o irmão matar o outro? O irmão caçula. Mais novo, né? Não é caçula, mais novo. Nossa, Deus.